Meu nome é Samantha, eu sou da Escola 74, sou bradinho 2. Esse projeto eu estou achando muito bom e para mim e para as pessoas que estão aqui da minha escola e que estão muito perdidas no EMEI, eu acho que esse projeto vai fazer a gente ficar mais ligada nas intenções, para saber como é que é, chegar e fazer a prova. O projeto está sendo muito bom e dá para a gente interagir e se ligar com o que a gente precisa para fazer o EMEI.